E aí jangadinha, falei que ia lançar em, pra cima cria A tropa avançou, manda os cria divulgar Que se tornou um complexo de jacaré-paguá Último divino a bala-tome, feito os pitbull do homem Na Menezes os cria, tapa qualquer caô que formar Tirissata de G3, puxando de comissão O Nescau que tá de pau, correndo atrás de alemão Jangadinha tá de atar, fazendo bala-la-la O Caolia e o Sedex com a R do porradão A chacrinha tá com nós, só menor que o tibolado E pisou no quadrado errado, o bonde vai na direção A nós é o urso e o marreta, tropa da Barão PDT é o bonde da Barmel, batou na conexão Caicó, Tijuquinha, saiu renascer Na caixa tá o Rupi, botando a bala pra comer E Sissipi, tirou a vila da paz e o Jordão Vai, vai, o tanque, lazer, foi uma maior complexão Avisa que a bala vai comer A guerra só vai ter fim quando tudo vira, cê vê Avisa que a bala vai comer É aqui com o Tiriça, tá ligado? Aê! Nescal tá aí, entendeu? E aí, jogadinha! Jogadinha do AK, tá ligado? Caolia do R100 Meu parceiro Sedex do R100 Pega! Pega a tropa! Brabão de parar esse trem É rotina, tudo normal Passou no balanço geral que a tropa Avançou mais uma vez De colete, mochila e granada Pesadão com arsenal Tacando rajada de G3 Pode avisar quem tá peidando Que não passa desse ano Que no campinho vai ser baile de comando Não preciso provar pra ninguém Quem é da tropa do Mantem é uma equipe Que não sabe o nome da tropa G3 tá fazendo tom, tom, tom Em cada B que nem é segredo E o comando tá dominando a cidade Cada tiro com precisão Bala tem direção E o que tem pra verme também tem pra alemão Pode avisar que a bala vai comer A qualquer dia, a qualquer hora Em qualquer missão Só saudade Nos faixa... Mó saudade do português, tá ligado, mano? Nó mantém aqui na coletividade Um por todo e todos nós pelo chefão Liberdade Peço a todos que tão lá no sofrimento Na compreensão, aguardo o seu momento Cadeia velha vai cair, vai cair Liberdade Peço a todos que tão lá no sofrimento Na compreensão, aguardo o seu momento Perda de uma reta Cadeia velha vai cair Vai cair... Parte um bonde pesadão Mochila, parafal na mão Geral numa intenção De botar o bagulho doido Tire isso linha de frente Mal quebrou foi sinistrão Mas avisa que a tropa permanece na barão Tá meca e tá tranquilão Tá doisão, tá sua vão Quero ver tu segurar Os monstro que mete bala Tropa do atire, confere Tropa do miri, não erra E a próxima estação do trem é lá na primavera Tropa do atire, confere Tropa do miri, não erra E a próxima estação do trem é lá na primavera Vou ter que lançar essa daqui é pedindo meu parceiro Nescau Tá ligado? Ele se amarra nessa Ei, jangadinha Essa é nova Ei, tiriça Equipe tiriça Ei, Caora É, mano, aquele papo, né, mano? Se não plantar, como é que vai colher, né? Toque de realidade Veio na mente do nada Tá falando mal de mim Frustradão que não tem nada Tô no corre todo dia Vendo o dia vir a noite Sempre me atualizando Pra amanhã melhor que hoje Tem que plantar pra colher Suar pra tudo dar valor Vai pra cima, cai pra dentro Só vai colher o que plantou Traz a braba que nós quer fumar hoje Gorila, roxo, skunk Faz aperta, acende, fuma Nascedor na blunt Olha quem chegou no baile Tá sempre cercado por várias novinhas Final de semana pesqueiro tem baile Tá selva e baile das colinhas Oh, faz um taputo com um bloco na pista Com o seu enxame então não passa nada Pulso raivoso com um varro na risca Pega a visão menor, nós é o bala Pega a visão menor, nós é o bala A visão menor, nós é o bala